Olá, sejam bem-vindos! Antes, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Recentemente a influenciadora Mayra Cardi de 40 anos, deixou os fãs apaixonados ao postar umas fotos com uma lingerie fininha em que aparece a barriga sequinha e seios turbinados. Recém-separada de Artura Guiar, a famosa esbanjou toda a sua beleza e conquistou mais de 300 mil curtidas dos fãs. Aproveite as chances que você tem de aprender com as suas dores e os seus erros, refletiu Mayra Cardi na publicação, ostentando suas curvas para as lentes da câmera, além de exibir a sua cinturinha e bumbum redondinho para foto. Os fãs e admiradores encheram nos comentários. Parece uma Barbie de tão linda, escreveu uma admiradora. Mayra Cardi tem um corpo tão lindo, elogiou outro seguidor. A solteira mais gata do Brasil, disse uma terceira fã, entre diversos outros comentários. Já me conte nos comentários qual nota de 0 a 10 você daria para ela. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!